É isso ai Youtube Bom dia ai Acordando aqui 8 horas da manhã Um posto aqui No Lobs A construção ai Galera ai só de boa Chegamos aqui Vou dar uma olhadinha em volta aqui do caminhão Ok Vem galerinha Nossa Esqueci de levar o lixo Puta faca Galera da Youtube Vou puxar o caminhão pra frente um pouquinho aqui Eu paro na bomba ali e jogo esse lixo fora Tô 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 E aí, galerinha. O tempo tá bom aqui, viu? Estamos aqui no estado de Carolina do Norte. Peter Bilt, First Line. E aí, galerinha. Vamos arrancar aqui agora que não vai parar só no destino. Valeu! E aí, galerinha.